De olho nas imagens agora de uma câmera de segurança de uma escola que fica lá no distrito de Ibitira Distrito de Ibitira que pertence a Martinho Campos Essa escola foi invadida no final de semana e dois ladrões roubaram parte da fiação lá do local Você tá vendo o vídeo aí? Os caras puxando o cabo Um deles inclusive tá com um alicate na mão, um alicate grande São dois gatunos, eles cortam, puxam os fios Geralmente essas caixas de energia estão no chão, é onde estão os cabos mais grossos Que vai às vezes até o padrão e depois pro restante do prédio E até o momento esses ladrões não foram identificados As imagens não estão próximas, mas de qualquer forma pela fisionomia Sujeito com uma mochila nas costas e possivelmente são aí da região É gente que conhece, que sabe como é que é a rotina, horário que vai ter gente passando na rua Ibitira é um local que é mais tranquilo, que é mais calmo Aproveitaram essa oportunidade pra cometer o crime E acaba dando prejuízo, por quê? Vai ficar sem energia, se tiver uma geladeira, algum produto assim Vai ter um produto estragado, sem contar que até que faz o reparo Porque geralmente as prefeituras, se for uma escola do estado ou escola municipal É difícil se conseguir o material pra fazer um reparo na mesma hora ou no mesmo dia E já retomar, por exemplo, as aulas Então, a gente espera que a população faça a denúncia